Cláudio, você vai ficar com isso? Não, Renata, eu não quero mais nada com você. Você não vai ficar comigo? Renata, já te expliquei que eu não quero mais nada com você, que saco! Para com isso, para, me larga! Me larga, me larga, me larga, me larga! Você não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Você ficou maluca, é? Você tá louca? Você pirou? Você perdeu o juízo, é isso? Você filha da puta! Você vai me largar para ficar com outra? Odeio pão de leite! Ah, meu bem, você sabe, pão de leite, cafezinho, muito bom, viu? Odeio canjiquinha! Canjiquinha, amendoimzinho cozido! São João tá chegando! Odeio você! Olha, mais na cama! Até que você gosta! Certo! Tchau! Tchau!